Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam lá, fornecedores do calçadão. Toda a mercadoria pessoal do calçadão, vocês vão encontrar lá. E aqui é o Michel Santagosto, diretamente o Moldecito, o Setor Branco. Na Rua K, pessoal, olha só que lindo aqui. Esse vestido simplesmente é uma maravilha pessoal. Coisa linda demais aqui. E o pessoal passando pessoal, aqui a vida como ela é. Simplesmente um espetáculo, olha só, seu de bola. E o precinho é bom, é um precinho, bom demais o precinho. Olha só que lindo aqui, simplesmente um espetáculo. Agora essa sainha aqui tá um espetáculo, hein? Olha só que lindo ali, deixa eu dar um zinco, eu pego aqui com calma pra vocês verem. Tem as calças ali, tem aquelas saias ali. Se sair, as meninas usam bastante pras festas, que eu vejo quando eu saio à noite. Simplesmente um espetáculo, coisa boa mesmo. Mas o preço desses vestidos tá de quanto? 45 reais, esse branquinho também, né? Qualquer um pessoal, 45, que maravilha. Essa saiazinha aqui, tá de quanto essa saia? Ah, tá, é 25. 25? É. Olha só pessoal, que maravilha. Esses vestidos, 35. Pronto, show de bola. A partir de quantas peças eu pedi pra entrega? 10 peças. Olha só pessoal, 10 peças pra entrega, coisa linda mesmo. Ô mãe, que tecido é esse? Eu tô trabalhando. Lurex. Esse daqui, que tecido é esse? Esse tecido. Laser. Moda laser. O negócio é chique pessoal, olha só. Então é isso pessoal. Deixa eu passar pra vocês aqui o telefone. Laranja clove, vestidos. Pessoal, olha só, 81 Pernambuco, 9 na frente, 84, 86, 64 e 64. Então é isso. Pessoal, lembrando, eu vou comprar o pedido. Estudei através desse canal pra ninguém achar os meus conhecedores. Leva esse livro pra gente tá começando a montar celular, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar pra gente, como eu sempre falo, a gente é pátio. Olha só que lindo aqui, ó. Simplesmente um espetáculo. Que interessante.